Será que tem fio aqui? Vai perder o sinal. Subi. Olha a entrada ali, cara. Coisa mais linda, hein? É que você tá pra trás do morro aí, ó. É. Olha que legal essa imagem, cara. Amém. Bom, galera. Nós estamos aqui na represa do Guarapiranga. E vim hoje aqui especialmente pra filmar um local que muitos inscritos meus sempre pediam pra mim vir filmar. Nos meus comentários. Desde quando, na época que eu tinha o Spark, né? E eu vim pra ver se eu faço voo hoje, galera. Olha a paisagem que eu tô isso aqui. Olha aqui que bacana. E ali, ó. Tá vendo? Tá vendo aquela... Ali é uma caixa d'água, aquela torre ali, ó. É lá que nós vamos. Igreja Messiânica Solo Sagrado. Então, galera. Fique aí. Já vai deixando o seu like. Deixa um like. Que o FPV bacana vai ser aqui hoje. Olá, pessoal. Olha aí aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana pra vocês. Vídeo novo no canal, galera. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um lugar que se pode chamar de Paraíso na Terra. Este local se encontra às margens da represa do Guarapiranga, na cidade de São Paulo. Antes de mostrar esse lugar sagrado, eu vou sobrevoar a região aqui em volta e mostrar pra vocês lugares muito curiosos que tem por aqui. Convido a vocês a embarcar comigo nesse voo, galera. E antes de continuar, eu quero agradecer a todos os meus inscritos. Todos vocês que me seguem estão sempre assistindo meus vídeos. Sempre deixando o seu like. Sempre comentando nos vídeos. Eu agradeço de coração mesmo. Vocês também que assistem os vídeos, não comentam, mas estão sempre assistindo. Eu fico muito feliz de saber que vocês gostam dos meus vídeos. Eu trago vídeos aqui a cada 15 dias de lugares turísticos e também lugares abandonados. Que é minha paixão. Minha outra paixão é filmar lugares abandonados. Vocês ainda que não são inscritos e querem receber um vídeo a cada 15 dias de lugares assim, se inscreva aqui no canal. Se inscreva aqui. E não adianta só se inscrever. Tem que também apertar o sininho. Porque se vocês não apertar o sininho, não adianta nada. O YouTube não vai mostrar meu vídeo quando eu colocar aqui no canal. Beleza? Então não esqueça. Se inscreva e aperte o sininho. Beleza? Vamos continuar por aqui. Opa, já está a imagem da minha granulada. Vamos passar por aqui. Eu estou um pouco distante de onde eu estou. Pessoal, olha que imagem linda essa aqui. Olha só que represa linda. Represa do Guarapiranga. Tem dois barquinhos ali. E olha esse lugar, galera. Eu acabei descobrindo sem querer esse lugar. E eu quero mostrar para vocês e apresentar. Olha só. Espera aí. Passar por aqui. Rapaz, tem um rapaz aqui com dois caiá. Aqui ele está colocando a boia no corpo. Está vendo? Daqui a pouco vai passear um pouquinho pela lagoa. Pessoal, este é o Farol do Pirata. Este local eu descobri por acaso. E quando pesquisei a respeito, eu vi que este local é um ponto muito importante para os esportistas náuticos da região. Farol do Pirata. Memorial do Latista de Competição. Vou mostrar umas fotos para vocês agora. Olha, pessoal. Este farol foi construído em 1999. Portanto, ele tem 21 anos de existência. E é a partir deste local que saem as regatas, galera. Olha que bacana. O pessoal se encontra aqui. Está vendo? Vem com jet ski. E eles vêm com aqueles barquinhos à vela para poder fazer a regata. Aqui é uma praça. Bem na frente é uma praça. Está vendo? Uma âncora. O pessoal faz churrasco. Então, o pessoal vem aqui. Traz os barcos dele. Faz o churrasco. Faz a competição. Tem competição todo ano aqui. E este é um ponto de referência. Olha que bacana. A praça lá no fundo. Tem pessoal ali. O pessoal está fazendo churrasquinho ali hoje. Pessoal, eu quero mostrar essa outra parte. Como eu disse para vocês, este farol tem 21 anos de idade. E ele é um local onde os velejadores se encontram e fazem a largada de suas regatas. E aqui, vamos chegar mais pertinho. Tem dois barquinhos aqui soltos. Soltos não. Eles estão presos ali. Estão ancorados aqui. Vamos passar pertinho. Eu adoro filmar barquinhos assim, galera. Olha lá, está vendo? Dá para ver lá dentro, cara. Olha que bacana. Dá para ver lá dentro tudo, cara. Vou passar por aqui. Olha só que tem outro. Aqui parece que tem um nome aqui. Si, si. O que é que está escrito ali atrás? Não dá para ler. Tem. Parece que está faltando uma palavra. Uma letra ali. Vamos fazer o torninho. Opa, Silvia. Aqui, está escrito aqui. Está vendo? O nome do barquinho é Silvia. E vamos embora. Vamos embora. Vamos para o modo esporte agora. Vamos atravessar essa represa. A ideia é atravessar essa represa. Vamos embora. Acelerar com tudo. Opa, opa, opa. Caramba, meu. Vocês viram? Rapaz, eu quase faço um tibum na água agora aqui na represa. Você é louco? Meu Deus, que loucura, cara. Quase eu dou um mergulho aqui, cara. Eu me concentrei lá nessa ilhota que nós estamos chegando perto aqui. A hora que eu vi, eu estava descendo, cara. Vamos chegar mais perto aqui? Pessoal, esta represa é responsável pelo abastecimento de 4 milhões de pessoas em São Paulo. Ela possui 28 quilômetros de margens, né? Onde se destaca a importância dos esportes de vela. Há vários clubes de iatismo no seu entorno. Então, aqui em volta tem muitos clubes de iatismo por aqui. Então, o pessoal aproveita, né? Que tem uma represa tão grande dessa. E eles colocam esses clubes aqui em volta para as pessoas alugarem barquinhos e tudo mais. Olha essa ilhota, galera. Olha que bonita. E que interessante, né? Uma ilhota aqui no meio da represa. E eu pesquisei, procurei o nome dessa ilhota e não achei. Se vocês conhecem aqui o local, se vocês, quem conhece esse local e sabe o nome dessa ilha, coloca aqui nos comentários para a gente saber também. E olha só que interessante. Está vendo? Parece que o chão está rachado ali. Está vendo? Olha que interessante. A parte do chão, parece que a árvore está em uma parte de cima do solo. Estranho. E aqui? Tem uma mesinha ali. Vou passar por aqui. Cara, tem uma mesinha aqui no meio. Cara, quase pega uma folha aqui. Toma cuidado. Tem um matinho aqui. Tem um poste aqui na esquerda. Cara, tem até um móvel aqui. Parece que tem um móvel aqui em cima da árvore. E a mesinha aqui. O que será que eles fazem com essa mesinha aqui, cara? Rapaz. Será que eles jogam truco? Não é possível, né? Será que é? Olha isso. Cara, sabe o que eu estou achando? O pessoal para a jet ski aqui e vem aqui e faz um churrasco. Só pode ser, né? Tem a mesinha. Eles colocaram, pode ver. Ali no meio das árvores tem um móvel. Parece que é tipo um armário. Será que eles guardam alguma coisa ali? Que louco. Isso aqui, tá vendo? Como eu falei para vocês, o chão está rachado embaixo. Opa, o que é isso? Tá vendo? Vocês viram isso aqui? Rapaz. Vocês viram aquele reflexo? É um reflexo. Que coisa estranha. Se vocês não viram, dá uma olhadinha. O que será? Aquilo parecia um bicho que veio para cima de mim? Que coisa estranha, cara. Vamos fazer o torninho aqui. Fazer a volta, né? Olha que ilha bonita. Olha a paisagem aqui em volta. Fazer o torno. Meu, e hoje? Olha como está azul essas águas, cara. Olha que lindo esse lugar, tá vendo? Olha lá como é grande, cara. Realmente é uma represa muito linda. Olha só. Olha o reflexo do sol na água. Que bacana. E galera, é ali que eu quero mostrar para vocês. Vambora. É ali que eu quero mostrar. Pessoal, muitos de vocês aí que estão assistindo pela primeira vez, vocês não conhecem o que é FPV. A sigla FPV. Eu estou voando com o meu drone em FPV. Isso quer dizer o quê? Essa sigla é em inglês, mas em português ela significa visão em primeira pessoa. Em algum local, sentado na minha cadeira, eu estou com óculos de realidade virtual, vendo todas essas imagens que vocês viram até agora. Olha que interessante. Então, eu estou em algum lugar que vocês vão ver no final. Não? Então, fica até o final que vocês vão ver onde eu estou no final. Eu estou em um local, né? Sentado e estou tendo essa visão. Tudo que vocês estão vendo aqui, eu estou vendo também. Olha que apaixonante que é isso. É realmente, o meu corpo está lá, mas eu não estou. Eu estou aqui, ó. Eu estou aqui com vocês. Olha que interessante, galera. Realmente, FPV é algo muito apaixonante. Vocês aí que já tem drone e nunca voam em FPV, vale muito a pena tentar fazer o primeiro teste. Vale muito a pena. Eu super indico o mesmo. Beleza? Vamos continuar. Como eu estava dizendo para vocês, né? Eles construíram um paraíso aqui nessa região. Escolheram um lugar muito bonito aqui de São Paulo, né? Para poder fazer esse paraíso. E eu vou mostrar agora para vocês, galera. Aqui, ó. Passar pertinho aqui dessas árvores. Tem umas árvores aqui sem folha. Olha que bonito, pessoal. Igreja Messiânica Mundial. Foi fundada no Japão em 1º de janeiro de 1935. por Mokichi Okada, chamado pelos messiânicos de Meishu Sama, que em português significa Senhor da Luz no Brasil. Olha só. E aqui, ó. Está vendo? Tem aqui uns galpões. Vamos chegar mais pertinho aqui dos galpões para ver melhor, né? Atualmente, pessoal, ela possui 509 unidades, denominadas Jurei Centers, que logo à frente eu vou explicar melhor. Com cerca de 2 milhões e meio de messiânicos e filiais em mais de 70 países. Olha só que bacana, galera. O objetivo principal da Messiânica é a construção do paraíso terrestre. Um mundo sem doenças, sem misérias e sem conflitos. Olha que bacana. Vamos chegar aqui mais próximo. Olha que lindo esse lugar. O que será? Será que tem peixe aqui, cara? Vamos chegar pertinho aqui, ó. Olha só, rapaz. Será que tem peixe? Acho que não, tá vendo? Não dá pra ver se tivesse. Dá pra ver, tá vendo? Vou chegar mais perto. Quase pousando. Este é o solo sagrado. Um perfeito modelo de paraíso na Terra. Olha que lindo esse lugar, pessoal. Realmente foi construído. Olha esse reflexo. Vocês estão vendo isso? Olha, tá vendo esse reflexo? Será que é um reflexo? Vocês estão vendo? Dourado no chão? O que será isso? Está pintado um dourado no chão? Meu, olha que lindo, cara. Vocês estão vendo? É uma trilha de reflexo dourado. Olha que bacana. Vamos fazer a voltinha aqui, ó. Vamos fazer a voltinha que eu quero ver aqui, ó. Olha só. Olha a paisagem. Daqui você tem a visão. Olha a ilhota onde nós estávamos. Lá embaixo, tá vendo? Olha que lindo. Vamos mostrar umas fotos agora pra vocês? Olha, essas são fotos internas aqui do local. Flores vermelhas, amarelas, todas as cores de flores, né? Aqui tem bares pros membros que vêm aqui. Então, se você vem, você pode comer aqui dentro. Olha, cachoeiras. Meu, é muito bonito aqui dentro. Você consegue ficar com um dia aqui espetacular. E essa parte aqui, pessoal? Essa parte é a parte onde eles fazem as orações e fazem as reuniões deles, né? E tem 16 pilares aqui em volta, tá vendo? Uma estrutura com 16 pilares. E vão chegar bem pertinho aqui pra ver. Tá vendo? Aqui tem um... O que é isso? É um alto-falante. Um alto-falante aqui, ó. Que bacana. Realmente vendo os detalhes pra vocês, pessoal. E aqui, ó. Olha só. Tem duas cordas, né? Quatro cordas, na realidade. Vou tentar chegar mais no meio. Ali é o púlpito. Como se fosse um púlpito, né? Um palco. E aqui embaixo, ó. As cadeiras onde ficam as pessoas. Olha que interessante, galera. Realmente muito... Olha, muito bem feito. Muito bem planejado isso aqui. E olha ali, ó. Do meio, sobe essa... Essa torre. Olha que bonita essa torre. Vou chegar mais perto dela? Olha só. Ela é dourada em volta. Agora eu entendi. Aquilo que vocês viram, né? Aquele reflexo dourado. Acho que era dela, né? Só pode ser. Tava batendo sol e batendo no chão. Ficou uma imagem muito linda, né, pessoal? Olha só a volta. Olha o entorno. Você vê a cidade à direita, né? Conforme eu vou subindo, vai olhando o detalhe da torre. E volta a paisagem. Olha que paisagem linda, pessoal. Rapaz, vamos chegar aqui. Vamos pegar aqui em cima. Olha, ó. Tem um urubu. Passou ali. Aê. Olha o que tem aqui em cima, cara. O cara aqui tem uma pirâmide. Eles construíram uma pirâmide aqui, ó. Tá vendo? Tem um para-raio, né? E uma pirâmide nesse lugar. Olha que bacana. Pessoal, vou mostrar umas fotos pra vocês agora. Aqui dessa estrutura. Primeiro vou mostrar umas fotos noturnas. Olha que bonita. Olha como fica a estrutura, galera. Realmente a noite é muito linda aqui. E agora, tá vendo? Pessoas, né? Naqueles banquinhos que vocês viram. Olha como enche esse local. Realmente muito lindo. Então, se vocês ainda querem visitar, entre no site. Que eles têm o site deles aqui. Vale muito a pena vir conhecer. Olha a multidão que vem aqui, pessoal. Olha a multidão. Realmente, fala pra mim, isso não é um paraíso na Terra. Foi um realmente, literalmente, construído um paraíso aqui na Terra. Eles fizeram tudo pensando pra te dar o maior conforto possível. Bom, pessoal. O elemento principal da igreja messiânica é a crença no jorei. O jorei é considerado a luz divina emanada de Deus pelas palmas das mãos. Olha que interessante, pessoal. Eu vou mostrar aqui mais pra frente, que aqui já tô perdendo o sinal. Eu quero te mostrar. Tá vendo? Aqui embaixo tudo é lugar pra você andar. Tá vendo? Olha que interessante. É uma escadinha ali. Bom, pessoal. É uma técnica de imposição de mãos. Onde acreditam canalizar a luz divina. Com o objetivo de promover a cura do corpo e da alma. Olha que interessante. Então, eles com a palma na mão, eles erguida, né? Eles acreditam que a luz de Deus emana das mãos e com isso cura a pessoa. Olha que interessante. Então, esse templo, ele vem desses jurei. Ele tem várias igrejas jurei aqui no Brasil e no mundo todo. Como eu disse, 70 países eles estão distribuídos. Realmente, é muito bacana. E agora, vamos continuar por aqui, ó. Vamos sair pra cá. Olha só. Tem muita coisa ainda que dá pra mostrar aqui, pessoal. Realmente, ó. Você vê o verdinho, tudo verde. Várias árvores, alguns banquinhos, né? Você vê que... Eu percebi que tem muitas ruas aqui dentro. Opa! Passa pertinho aqui. Tá vendo? Tem várias ruas por aqui, ó. Então, a ideia aqui também é caminhar, né? Então, quando você vem pra cá, você não vem de salto alto, né? Vem com um tênis confortável, porque aqui é muito bacana pra você caminhar. Você caminha muito, você anda demais aqui. Realmente, vale muito a pena vir no domingo, um sábado. Você precisa ver no site, né? O dia que tem pra fazer visita, que vale muito a pena, pessoal. Vale muito a pena. E passar por aqui agora, aí, agora vocês vão ver onde eu tô. Calma, calma. Chegando aqui perto. Calma que tem voo ainda. Tem voo ainda. Vou chegar aqui. Olha só, olha só que casa bacana. Tem uma casa aqui com piscina. Vamos passar direto. É aqui à direita. Olha só, aqui realmente é um bairro muito bacana. Bem beirando a represa do Guarapiranga, né? Um lugar muito bonito. É uma ruazinha de terra. Aqui é um condomínio, pessoal. É um condomínio fechado esse local. Mas pode se passar por causa da represa, né? Olha que bonito. Passar por aqui, perto das árvores. Abaixar a cabeça. Opa, opa. Quase eu pego o galinho aqui na cabeça. E onde eu tô? Onde eu tô? Rapaz, eu me perdi. Cadê eu? Cadê eu? Eu tô por aqui. Ah, eu tô aqui embaixo, ó. Passei direto por mim. Mas, galera, o tempo todo. Se vocês, a primeira vez que estão assistindo o tempo todo, em que vocês viram esse voo, todas essas imagens, olha onde eu tava. Olha aí, sentadinho aí na cadeira, mostrando pra vocês. Amigo Christian, que tá aqui do meu lado. E o Valdir, né? O Valdir é o que vai pegar o drone daqui a pouco, né? O Valdir e o Christian. Os dois aqui querendo aparecer, beleza? Um abraço a todos vocês. Até o próximo voo. Tchau, tchau. E dá um curtir. Curte aí. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.